Muito bem, jovens, vamos nessa então, apostas encerradas, fechamos, fechamos as apostas, temos aí 48% de apostas na Chaizinha, mano, que isso, contra 52% de apostas na Dracania, olha a galera, acreditando na Chaizinha, no seu potencial máximo, vamos nessa, a Chaizinha tá na máxima, mano, ela vai chocar o mundo, vamos lá, Chaizinha guerreira, olha a Dracania, já saiu bufada, ô Dracania, tomou já a bumerangada na bença, olha a bicuda, canelada nela, tome ali um bicudo na canela, a Dracania já sentiu ali o poder da Chaizinha, combou, não conseguiu arrancar na metade do HP, a Chaizinha se cura rapidamente, tranquila, já tomou um chutão na canela já pra ficar ligada, a Dracania vai ali roubando, a Dracania na desumildade, pra que vai usar a grebe contra a Chaizinha, é injusto, usar a grebe contra a Chaizinha já é injusto aí já, Chaizinha vai batendo o seu tamborzinho, shift aqui ali, puxou o skatezinho, opa, não conseguiu correr, olha essa Dracania, a Dracania vai pra cima, ela consegue jogar no chão, mas não finaliza, a Chaizinha se cura mais uma vez, a Chaizinha fingiu de morta, escapou, fala dela, a Chaizinha na máxima, usando tudo que ela tem, meu jovem, cadê? Chaizinha se cura mais uma vez, Chaizinha vai dando um trabalho, hein, cara, a Chaizinha tá dando um trabalho, hein, meu jovem, eu vou te falar, Chaizinha se cura mais uma vez, a Dracania vai tentando fazer o frente a frente ali, mas o HP da Chaizinha não cai, Chaizinha acaba sendo explodida em pé, sem eu ver nas mãos, não tinha o que fazer, mano, na moral, sabe qual que é o raciocínio que é? Eu vou falar pra vocês a True, a Chaizinha, pra ela ficar, assim, aceitável no X1, parece que ela precisa só de um empurrãozinho, sabe, se colocar duas ou três coisinhas a mais assim, ela, meu irmão, mas vai encher o saco pra caralho, tá ligado? Ela só precisa de um, uma meia dúzia de coisa e já era, mano Vamos nessa Dracania tomou a rigidez, tentou dar bicuda ali pra prolongar a sequência, mas não conseguiu Dracania na máxima, indo pra cima da Chaizinha com ódio no coração, a Chaizinha se cura, já fica ali com o HP completo de novo lá, viu, tamborzinho Dracania vai mantendo a super armadura, bastante dano em cima da Chaia, Dracania não sai de cima, né, meu jovem, vai sem medo Temos ali o tamborzinho de fogo na cabeça, Dracania toma a rigidez, uma bicuda, stunzão na bênção, bateu É, não tem, o dano que não entra, não tem dano, né, velho, é embaça Eu não sei, mas parece que a Chaizinha tá, 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 tá adotando uma postura mais defensiva, cara Eu acho que a Chaia tá com uma build de defesa, tá ligado, nos cristais, porque ela tá tankando pra caramba até Talvez por isso ela esteja dando menos dano ainda do que ela daria já normalmente, né Talvez ela esteja apostando na sobrevivência mesmo, vai segurar até o último minuto, mas o dano tá entrando também Se deixar a Dracania bater livremente, vai dar ruim E ela vai segurando ali, a Dracania vai insistindo, shift aqui agora pra cima A Chaizinha vai segurando a brincadeira, mais um tamborzinho, jogou a rigidez Olha ali a Stu na cara É, fala dela Chaizinha agora tá só o pó e não consegue segurar o último dano ali, o HP lá embaixo Vitória do senhor Joy Joy Jogos leva pra casa a vitória, 2x0 Chaizinha guerreiríssima como sempre, insistente Pegou mais um matchup quase impossível Segurou, segurou muito, mas não teve como Vitória do senhor Joy Pra quem é a postura número 2, receba, né Braba, mano, Chaizinha braba Vitória do senhor Joy Vitória do senhor Joy